Márcio Vieira Que pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria por um santo giro de presumo Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Mas o convite é igual quem Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em frio do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em frio do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Márcio Vieira, falando de amor Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Que pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria por um santo giro de presumo Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Mas o convite é igual quem Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em frio do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em frio do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te procura